E aí galera, vou mostrar pra vocês aqui, o produto é esse aqui ó, tá? Megawax, é uma latinha dessa de cera deve custar o que? Uns 35, 40 reais, essa menor, tá? Tem uma maior. Bom galera, é o seguinte, esse produto aqui vocês podem fazer o seguinte, vocês podem passar ele, ele vem com uma esponjinha, um aplicador aqui dentro, tá? Então você passa, umedece o aplicador um pouquinho e passa na moto toda, parte plástica, tudo, tá? Metálica, pintura, você passa em tudo. Depois você vem e retira com um pano seco, tá? O resultado é o seguinte galera, ele vai, o produto vai aderir aqui né, a superfície, e vai agir como uma cristalização. O que ele vai fazer? A água não vai parar, tá? Então se você vir aqui jogar uma água agora, a água vai escorrer, tá? Ele vai fazer com que a própria sujeira, ela não vai aderir a superfície aqui do motor, da moto, tá? Ela vai escorrer com mais facilidade. E se você não jogar produto, essa cera, se você não lavar com sulopão ou com qualquer outro produto que vai tirar a cera, você tem uma proteção aí por dois meses, até três meses, tá? Então assim, eu costumo passar mensalmente no carro, tá? Na moto é a primeira vez que eu tô aplicando, mas se aplica na roda, ela facilita depois pra você tirar a sujeira de óleo, de graxa, da corrente, tá vendo o resultado? Fica tudo muito brilhante galera. Fica bem, dá um resultado bem legal. Até aqui embaixo que eu tinha bastante marquinha de graxa, né, de piche, que gruda ali no paralama, né? Então fica, na parte preta, passa também, tá? Depois que você passa, ela não fica como um silicone, aquele brilho, né? Ela fica, ele fica um semibrilho, entendeu? Mas ela, o produto ele dá um acabamento muito bom, até na parte preta, tá vendo? Ó, plástico, ó, você passa, ele dá um resultado muito bom, tá? E no quadro, eu passei no quadro, eu passei no motor, passei nas rodas, eu passei em tudo. Ah, eu normalmente eu passo em tudo, eu passo até na manopla, dá um brilho, tá vendo? Essa parte de cima aqui da, do retrovisor, que já tava meio sem brilho, ó como ela chama o brilho, né? Ela recupera o brilho das peças aqui, ó, nos manetes, tá vendo? Então assim galera, eu passo em tudo, tá? Eu passo na moto toda, no painelzinho, no acrílico, nas partes plásticas, ó, ela dá um acabamento, ela dá um semibrilho no plástico, tá? Além de proteger. E na pintura mesmo, ela age como uma cristalizadora, ela vai te proteger a pintura, tá? E quando você for fazer uma lavagem, você vai jogar uma água, você vai ver que a água não para. Tá? Eu passei nas rodas todas, nos adesivos, pode passar em tudo galera, no motor eu passei em tudo. Tá? Ele fica um acabamento muito bom. Depois eu vou dar uma esticadinha nessa corrente. Pra voltar eu vou... Já faz bem... quase dois meses que eu não estico a corrente, vou dar uma esticadinha nela depois. Mas tá aí galera, essa é a minha moto com 20... Agora já tá com quase 24 mil quilômetros, tá? E tá aí ó, moto zero. Nunca foi aberto tampa de válvula, nunca foi mexido em nada e tá impecável, tá tinindo, tá? Então é isso aí. Esse é o objetivo de eu não levar minha moto pra fazer revisão, porque... De acordo com o conhecimento que eu já adquiri com o tempo de experiência... Quanto mais intervenção mecânica na moto, mais você vai agredindo, né? A pessoa que não tem preparo pra fazer o reparo e tudo mais... Mesmo quem tem muito preparo, às vezes a pessoa dá uma mancadinha aqui, uma mancadinha ali... Isso daí vai te prejudicando a construção da moto em si. Beleza? Então galera... Então tá aí. Terminei de limpar, vai chover daqui a pouquinho... Mas eu vou guardar ela aqui dentro e vai ficar top. Valeu galera, brigadão hein!